Samizdat, perdoe o meu russo, era uma prática clandestina que acontecia na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Constituía, basicamente, fazer circular obras censuradas pelo regime do Bloco Oriental. Grupos e pessoas distribuíam, correndo sérios riscos, textos e outros itens culturais, ocultando tanto o material estrangeiro como a produção nacional dos olhos vermelhos. O livro Agosto de 1914, de Alexander Solzhenitsyn, é o primeiro livro de quatro outras obras intituladas A Roda Vermelha, que abrange o período imperial durante a Grande Guerra, depois chamada Primeira Guerra Mundial. Esse grosso romance histórico não pôde ser primeiramente publicado no idioma do autor, porque ficou preso na censura. O motivo foi que os sábios censores disseram que a palavra Deus não podia ser escrita com letra maiúscula. O próprio Solzhenitsyn deixa claro no epílogo desse livro o absurdo que era essa exigência. É inacessível, ao juízo normal de um ser humano, uma mesquinheza ateísta desta natureza. A Samizdat também servia para que textos contemporâneos russos saíssem detrás da Cortina de Ferro. Falando um pouco sobre o que o livro conta, o começo da campanha de guerra contra os alemães. O número excessivo de autoridades de campo dificultava as comunicações, e com isso as manobras aconteciam atrasadas e de forma ineficaz. Muitas contra-ordens, a burocracia militar e soldados poucos treinados, material bélico de difícil transporte. E o desastre da operação como um todo, pois os alemães sabiamente deixaram o exército imperial do Tsar Nicolau II adentrar muito em território germânico, sem ter nenhuma resistência. E com isso a retarguarda não ficou bem posicionada. O resultado foi o cerco das tropas e o massacre. O livro também mostra, muito pouco em minha opinião, do ambiente da pequena sociedade russa. O que as pessoas pensavam sobre a guerra e a política falada nessa época pré-revolução comunista. Obra pesada e de difícil leitura. Levei quase dois meses para concluí-la. Há muita informação histórica do período e tantos, tantos, eu disse tantos nomes russos. Os outros livros que li, de Alexander Solznytsin, os dois volumes do arquipélago Gulak e o Carvalho Bezerro, são livros documentais, fatos que o autor viveu e relatos que colheu de testemunhas diretas dos acontecimentos. Em agosto de 1914, eu fui ler pensando que era um romance. Mas não é precisamente uma ficção. Está mais para um professor tentando embelezar ou intensificar um momento histórico específico, para atrair a atenção dos alunos. E esse esforço não dá resultado. E esse éforço não dá resultado.